o cheiro de vermelho queimado, adorado ou furado, o de nove foi torrado, eu cheiro de vermelho queimado você trata as pessoas, fala com as pessoas, você fala Marrudo quem é Marrudo? o Leirinho você é Marrentão ou Lourinho? eu não, sou suave Marrentinho Marrento, é e aí Naya, tá falando com quem aí? com Alvi com Alvi? fiquei sabendo que você não tá com o novo preguete tô qual o nome dele? Rua eu que fui o Cupido você foi o Cupido? fui eu trolei os dois desse cara é mesmo? sim o Anfecho, né? o Anfecho o Anfecho ele precisa passar um pouco desse mel dele pra mim, porque tá maluco só passar esse mel pra você? precisa, porque tá maluco nossa senhora ele está com mel mas você é Marrento demais não, mas eu sou só no meu canto Marrento Marrento vocês é de BH, vocês se entendem não o povo de BH não é mal educado assim não é mal educado ser ignorante tá vendo? isso daí eu cheguei, eu tô aqui não tem nem muito tempo desde o que eu cheguei brigou com a dona Arguilê depois brigou porque não sei o que toda hora ele só fica brigando ele não fala nada ele só fica no celular e quando ele fala é pra xingar alguém não é não, eu tô quieto no meu canto fica me incomodando mas sabe o que acontece? é porque ele gosta de zoar todo mundo aí sabe o que a gente faz isso aqui? quando alguém zoa todo mundo e zoa ele ele pega aí rapidinho e aí Nayara? oi? como que tá aí? fala aí você e o Juan como que é? ah, mas tá de boa tá de boa? é, o novo casal aí? você falou que tava comigo e agora você tá com o senhor eu acho que eu tô com você tu se liga aham vixi quem é amante? é a sua ou o Juan? não, ela é minha mulher o Juan é o amante o Juan é o amante pelo menos eu não sei o que eu fiz o Juan é o meu filho eu prefiro a mulher ela dormiu comigo ela fala aí não foi gostoso? foi quentinho eu falei mas eu nem sou de Barbie se tiro princesa ô viado ô viado ó viado mentira eu tô falando viado tá não sei porquê todo mundo chega em um lugar e fala viado outro dia eu fui chamar menino de viado deixa eu te falar uma coisa ó viado eu vou precisar de uma ajuda sua você vai me ajudar? ajudo lógico ô baixa daí Marinho ô pô free file FF seguinte ó eu preciso de uma ajuda ali com meu amigo nós vamos levar ele final de semana lá no barraco sim você acha que as lindas vai atacar o mocilão? tomara quem que você acha assim que é mais provável pegar o mocilão assim primeiro a Teles a Teles? a Teles pega todo mundo a Teles pega todo mundo a Teles tá online não mas agora ela tá apaixonadinha pelo alto pelo alto ah então não sei que ele ia vir eita o parceiro chegou cê é louco é? é tem que ir numa arrevoadinha ali é então vou ter que ir lá é arrevoada que eles vão ficar bom ficar só que assim ela não pode ir ela não pode ir ela não pode ir ela vai dormir comigo tem que dar um beijinho vai vai oi amor dá um selinho dá um selinho vocês dois dá um selinho vocês dois vai dar um selinho vocês são um casal vocês são um casal do barraço é um casal ou não é? vocês são um casal lá do barraço e aí ó é verdade essa história aí do novo casal? os dois? não não tem casal não vai um selinho não fala pra ele que cê falou que ia falar pode falar agora fala o nome dele lá vai então dá um selinho pra capa foi? pra capa do vídeo é a capa do vídeo é não desce aí desce aí é pode descer melhor o novo casal o novo casal a capa do vídeo não não pra capa tem que segurar um pouquinho não vale é é e aí tá vermelho por quê? só esse der tá sem aula? sem aula e aí Nath como que é essa história aí? oi o que que cê acha aí do Juan? hoje ele é da hora é da hora? cê já conhecia ele de antes conheci é? mas antes nunca tinha rolado nada não já quero tomar uma enforcada vai ficar na bola só um peito e rala é bom que cê tem a mesma idade, né? cê tem 15 é, ele também ele tem 15 o filhão tem que ir no novão, né? para ele o barulho mas toma cuidado que ele é perigoso, viu? ele já tem um filho tem problema não tem problema não madrasta é o madrasta top, que eu amo criança, né? é eu amo criança eu não vejo a hora do filho dela eu não teria nem antes se fosse assim oi, vai tomar o seu rabo imagine a Nair educando o filho dela mentira, eu não vou fazer isso com o meu filho eu vou deixar tudo que ele vai fazer ele vai ser livre porque o que eu fiz o que eu fiz seu filho não vai fazer não? não vai não? misericórdia se o filho dela for fazer tudo que ela fez o conselho de tutelar vai levar embora eu espero que quando eu esteja um filho esteja com uma estrutura ótima que o meu filho nasce já rico e com saúde um pouquinho de gordinha chamou de magrela, mano? cê me respeita, tá? tá de brincadeira, hein? chamou de magrela, mano? como assim cê tá falando assim? tá de boa, não tem problema ainda bem que as magrelas elas fazem sucesso porque eu me garanto é? eu já falei pra ele você que tá nele no olho pô, misericórdia, velho eu vou falar o que? por que que cê tá vermelho? tá vermelho por quê? ó o rulão vermelhinho aí, ó olha, avi é reflexo da camiseta fala aí, gata não, e aí? agora eu vou já queira pra falar assim e você e o Maicola? rola no TVT? não, você acabou de me mostrar que ele curtiu o negócio dele e voltou gata, amiga é, porque eu mandei mensagem pra ele o vídeo dela que ela tava aqui agora? não, ele me chamou quando no outro dia que a gente ficou e tudo mais só que, tipo, não rendeu assunto, sabe? é que ele é quieto e você também mas ele é calado eu não tenho uma atitude assim se ele tivesse mais conversa mais palavras a gente poderia estar conversando até hoje amanhã ele vai ficar bonitão vai pôr as lentes, viu? amanhã ele vai pôr as lentes vai ficar mais bonitão, moleque, ó vai ficar todo mundo de lente e é bonito todo mundo fica bonito, né, mano? sim até que é feio até que é feio porra, o Juan falou feio olha pra você o Juan não parece o Hugo GR6? o Juan não parece? qual o nome daquele candidato doidão agora? lá, do funk é o doidão, mano você sabe quem que é? não parece o Juan é o pai do Juan é o que anda com o Dereck lá é o doidão que é branquelo altão não, mas ele eu sempre falei que ele lembra o Hugo GR6, mano sempre, sempre falei pra ele então, aí Michael, ela precisa de um pouquinho mais de atitude aqui com a gata tá certo? que ela vai te falar tem gato na gata aí da hora tá bom, né? esse negócio tá simples cheiro de veneu queimado aburado ou furado o sinope foi torrado eu cheiro de veneu queimado